Boas pessoal, daqui fala o Simões Muito bem, hoje vamos mais um vlog Eu já vos mostrei como é que é a merda do meu domingo Por isso hoje vou mostrar a merda do meu sábado Bora de lá Tô aqui com o Puto Rui, o Gordo e o Moura Digam lá Por isso és puto gordo É, puto gordo Larga a câmara Digam lá Adeus Oi Um bom natal Feliz ano novo Onde é que nós vamos? Não sei Ao fórum Não sei Fórum Vamos ao fórum Então pronto, vamos ao fórum Ele manda Ruben Ruben Como é que é a tua namorada virtual ter abortado? Depois de ter visto a tua cara Depois de ter visto a tua cara Eu sinto como se fosse rio Deixa-o dar Olhas aí, filma, filma Achas o maluco Filma, filma Filma, filma Filma, filma Aqui está o zuca A ber Cara, sou eu Café Sem açúcar nem nada E está todo cebouzo Parece que saiu da... Boa sorte A fecha do... Não diga-lhes fez só café assim, anda boa? Olha, café queimado sem açúcar Todo... Quase me grou Porque tinha casil E com um pouquinho de pepsi ainda Filma, toma de um beijo, querido, meu Vai, consome Consome É uma briga Espécie de drogas, mano Vai, amor, que não podes parar É um beijo Gluck 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 Não vai pegar Coisa maluco Metem assBonissimo Ah, não beijos tudo Não é generous Vai, vai, vai O último pelo outro Vai, vai, vai Vai Vai, vai Coisa maluco Senão é o canal Mãe Descob顆 Mãe Quando eu moro Eu não bebo Não vou ver esse merda Vamos lá Por nós É o nosso Galvão eu não sei conta a tua experiência quando eu nasci não, não sei se isso é para beber isso era bom, vamos comer ao mel arranjei-me lá alguma coisa vamos embora daqui antes que eu se crome tudo foda-se, gordo estúpido aí eu vivo para o suporte é estúpido não, vamos lá não, não sei, vamos lá olha frente não é para o suporte não sei não, mas eu não sei não sei vamos lá vamos lá eu vou lá vamos lá vocês estão indo não sei não sei É o mais povo do Sporting lá atrás, pode ir para lá. Iá, eu só vi-se em palmas. Iá. Eu tenho medo de ver. Olha lá agora, mano. Olha, tem a confiança para... Não é? Bem, é aqui. Caiu nesse telefone. Não. Não. Laranja, não. Laranja, não. Laranja, não. Laranja, não. Laranja. Não. 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 Isso aí é um pouco forte. Ah! Isso aí é uma coisa ruim! Sontamorando! Oh, 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 oh. 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 Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Vim falar sobre os peixinhos de hoje em dia. Este é o Francisco. Este é o Francisco. Tenho um tumor na cabeça para não me gozem com ele. Grava bem o Francisco. Francisco, olha para a câmara. Isso mesmo, lindo menino. Deixe-me dar um beijinho no Francisco. Anda cá Francisco. Este é o Manel. O Manel está a levar com a escada. Não fujas Manel, anda cá. O Manel tem uma pequena cavidade na parte central da testa. Mas não gozem com ele. Ele teve uma má infância. Anda cá Manel, dá-me um beijinho. Aba a boca para mim, Manel. Anda cá Manel. Cala-te. Anda cá Manel. Anda cá Manel. 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 Abra a boca para mim. Manel. Venir. Espera. Olha aquele que está virado também. Olha. Já quero. Já quero. Já quero. Não acredito. Benfica está em primeiro. Deixa-me terminar. Deixa-me terminar. Deixa-me terminar. Deixa-me terminar. Deixa-me terminar. Calma, calma, calma. Quem está em primeiro? Quem está em primeiro? Benfica. Pronto. Podes continuar a tua história depois. Deixa-me olhar. Aquele ali é o Cascos. Tem ganas de cornos, mano. Eu sou peixe. Não faz mal do meu peixe. Dá-lhe um beijinho. Dá-lhe um beijinho. Não foi esconder. Ele não gosta de mim. Ele não gosta de mim. Esta é a folha. Ele gosta de mim. Só que ele é um pouco envergonhado. Espera. Vai. O Francisco já o apesentamos. Ele tem o tumor na testa. Falta é com o pequenino. O pequenino é o Zé Antoninho. Só que ele está muito longe. Anda cá Zé. Anda cá Zé. Zé. Anda cá Zé. Zé anda cá já. Zé. Vou contar a tua mãe. Vamos embora. Caga nisso. Falta um grandalhão. Deixa-me ver-lhe o buraco. O grande. O grande. Este é o Big Mama. Não gostem com ele. Ele comeu muita fruta hoje de manhã. Dá-lhe um beijinho. Vem cá Big. Mamá. Isso mesmo. Há uma boca para mim. Grava a boca dele. Toda cebosa. Não lava os dentes o cabrão. Tem que começar a lavar os dentes. Olha lá está o Cascas. Este aqui é o Antoninho. Aquele é a Maria. Eles os dois andam juntos. Este é o João. Este é o Francisco. Há dois Cascas. Sim. Aquele é o Cascas. Aquele é o Cascas. Aquele é o Cascas. Este é o Cascas. E onde é que está o... O Cascas. Está pequenino. Olha aqui pequeno. Sim. Este é o Minituga. Pronto. Se quiseres entrem. Bora. Espera aí. Vamos falar com o Minituga. Anda cá Tuga. Ok. Adeus. Oi pessoal. Já estou em casa. Espero que gostem do vlog. Mas já agora. O Benfica ganhou. Sempre. Já. Eu sei que alguns de vocês podem ser do Sporting. Do Porto ou assim. Pa. Não quer que levem mal. Campeonato, campeonato. Fair play. Fiquem bem. Sub. Deixem like. Até à próxima pessoal.